Olá, aqui é o vereador Paulinho Sestém de Brusque, nós estamos aqui hoje na rua Rota de Clube, no bairro Limeira, loteamento de Cirurgia Verde, e eu estou aqui com o vizinho, inclusive, o Jair. Então o que nós vamos passar aqui não é para aparecer, mas é para relatar e eu acho que é o sentimento de muitas pessoas na nossa cidade de Brusque, que é o problema com a falta de água. Nessa localidade já são anos que a comunidade sofre aqui, e quem mora no morro aqui no final da Rota de Clube e nas outras partes altas do loteamento, sofre mais ainda do que quem mora lá embaixo. Então o que eu quero mostrar aqui é que o morador teve que comprar uma caixa de 10 mil litros de água, comprou aqui, fez de tripas de coração para conseguir comprar, para não sofrer mais com o que acontece todo dia. Jair, quer falar um pouquinho do que é ficar sem água aqui já esse tempo todo? Sim, o nosso problema aqui é essa falta d'água, isso me deixou muito dignado, que cheia de anos, já sabemos, nós que moramos aqui em cima, é anos que está faltando água para nós. E é triste tu chegar em casa, muitas das vezes, e tu passar um dia, dois dias que a tua caixa vazia, e nós temos uma caixa de mil litros, e se viesse água normal, uma caixa de mil litros, basta para uma família de cinco pessoas, não precisa mais do que isso. Mas nosso problema é assim, muitas das vezes tu chega em casa, não tem uma água para tomar um banho, a mulher passa dois dias sem lavar uma roupa, porque não tem água, não dá, se é uma caixa de mil litros, nós temos que estar reservando água, muitas vezes passemos, e já aconteceu, nós ficamos o dia todo sem água, nós temos que usar banheiro, temos que comprar água para botar no banheiro, comprar água para fazer comida, comprar água até para tomar um banho, se tu chegar com uma emergência, e tu precisar sair para algum lugar, tu tem que estar comprando água, e isso daí foi ao longo do tempo, e eu vi que não está tendo uma solução para nós, e o que aconteceu? Eu disse para a minha mulher, nossa, obrigado a tomar uma iniciativa e comprar uma caixa grande, eu não queria comprar, o dinheirinho que a gente tem, para se manter nas outras contas, mas eu tive que pegar, ir lá e comprar uma caixa desse tamanho, porque eu já estava indignado, tá, de todo mundo passar esse trabalho e ficar sem água aqui no bairro, é lamentável que isso está acontecendo, isso não é só aqui no bairro, sabemos que é na Limeira toda está acontecendo isso aqui, e até conversei com um amigo que é lá da Águas Claras, é do outro lado, tá, e também, disse que lá na terra dele, lá no bairro queimou, lá na Águas Claras também, e tem esse mesmo problema de passar um dia, dois dias sem água. Pessoal, é importante deixar claro, nós não estamos fazendo esses vídeos aqui para aparecer, se autopromover, inclusive nós conversamos um pouquinho antes, tem um grupo aqui do bairro, né, a gente conversou, ele deu esse testemunho lá, eu vim aqui e falei, olha, Jair, a situação que tu fez, todo mundo em Bruce tiver que fazer, né, em função do que vem acontecendo, é complicado, mas deixar claro que nós não estamos aqui, principalmente eu como vereador, somente falando por falar, nós fizemos já aqui reuniões, já veio o diretor da Samaia aqui, né, já no ano passado, foi prometido que até o final de 2019 a segunda ETA da Limeira ia estar em funcionamento, para que não acontecesse mais isso, não foi cumprido, né, até está em obra lá, mas a gente não sabe quando vai ficar pronto, foi feita algumas tentativas para vir água até aqui, não deu certo também, ou seja, isso não é de agora, foi feito agora recentemente o abaixo-assinado, outra indicação também com esse abaixo-assinado encaminhado ao gabinete de prefeito, foi feita uma indicação por este vereador também, para que seja então implantado, né, um reservatório nesse loteamento, que tem muitos terrenos públicos aqui alto, né, teve algumas desapropriações aqui já naquela época que caiu, que deu a enchente e a queda de barreira, ou seja, e nada foi acatado, e nós estamos aqui chegando a essa situação onde o morador compra, né, uma caixa de água, que ele relatou, de 10 mil litros em função do que tenha acontecido. Então, só, né, deixar registrado esse momento, essa situação, né, que é incomum na cidade, né, porque eu creio que tem muitas pessoas que continuam sofrendo com o abastecimento de água, que realmente, né, a gente tenha a mais, não só transparência, mas principalmente eficiência no Samai. Jair, queres dar um tchau aí, pessoal, finalizar? E uma coisa assim, né, porque eu também não assisti essa ideia de comprar uma caixa grande, mas já pensou assim, todo mundo vai ter essa mesma ideia de comprar uma caixa grande, se já estamos numa crise de água, de abastecimento ruim, vai piorar ainda cada vez mais, coisa que nós não precisávamos fazer e tivemos que fazer isso aí. Então, pessoal, finalizando aqui o vídeo, né, chamou muita atenção, por isso nós viemos aqui, conversamos com o Jair, ele autorizou, nós estamos fazendo o vídeo aqui em conjunto para, eu acho que é a realidade de muitas pessoas de Brusque, a gente, como vereador, escuta isso quase toda semana em vários locais da nossa cidade. Tenha um bom fim de semana aí e um forte abraço a vocês e suas famílias. Deus abençoe.